Ai, coisa bom, cafézinho quentinho pra começar o dia, né? Ficar desperto. Saiu uma pesquisa agora, dizendo que mais eficiente que café, gente, é a maçã! Sim! A maçã é mais eficiente do que café pra manter a gente acordar durante o dia. Será? E o bolso dos dois, né? Maçã tu serve, não? Maçã, não. Cafézinho são quantos? Café são em média uns 300 por dia, 350. Agora maçã. Maçã em casa, né? Com a esposa, no fundinzinho, maçã do amor, aquela coisa toda, né? Romântica. Romântica. Nunca estudei isso aí, mas eu prefiro café. O melhor pra ficar acordado é maçã. Melhor do que café. Ah, temos que trocar isso. Meio sério, pra lá tomar café, eu começo a maçã. Ô, Miguel, o pessoal chega muito aqui pedindo maçã? Sim, com certeza. Todos os dias. Todos os dias. E maçã pra acordar, tu já ouviu falar disso? Maçã pra acordar? Nunca. Essa aqui é maçã comum? Qual é essa maçã? Isso, maçã italiana é essa. Maçã Fuji. A pessoa come e já sai falando de italiano. Quase isso. Ele riu da minha piada ruim, obrigada. Tá, isso foi hilário. Olha aí, já pode agregar valor agora ao teu produto. Chega aí, cliente. O pessoal tá cansado, come uma maçã. Agora vai botar no cardápio, viu? Vou botar uma maçã já, né? Chega um monte de gente dormindo aqui dentro de um monte de lerde. Já vou botar só maçã agora. Vou até entrar o café fora. Os cientistas consideram a maçã um energético natural, melhor do que o café. Eles concluíram que comer uma maçã deixa você mais acordado e esperto do que tomar um cafezinho. Não bastasse isso, a maçã ainda traz um monte de benefícios. Comer duas maçãs por dia, por exemplo, ainda ajuda a manter o peso, proteger de doenças do coração, contra o colesterol, a diabetes, melhorar a digestão e a respiração e ainda prevenir o câncer. Eu acho que a maçã é bom pra tudo. Pra voz, pra tudo. Eu acho que a maçã é porque a pessoa fica com fome, né? E aí aquilo ali, a pessoa acorda a pessoa porque ela já fica abalburada, come uma maçã de manhã, né? Faz sentir. As pessoas dizem que maçã dá fome, é verdade. Uma maçã dá muito fome. E eu, quando eu como uma maçã, dá mais fome. Aí tu fica com vontade de comer o quê? Dez maçãs. Dez maçãs. Come dez maçãs, fica com o quê? Com fome. Com fome, mais fome. Ô, Daí, já tomou seu café hoje ou não? Já tomei meu café. Já. Isso aqui é maçã ou café? É uma maçã, mas pode servir como café da manhã. Ai, arrasou. Ele tá sabendo, né? Da pesquisa, né? Não, não tá sabendo nada. O menino saiu uma pesquisa dizendo que a maçã é mais eficiente que café pra manter você acordar. É, que bom. O café sempre nos manteve alerta, né? É, são novidades então, hein? Vocês gostam de maçã, não? Sim, sim. Eu gosto muito de suco verde pela manhã e maçã faz parte, né? Ah, bom. Então capricha no suco verde, pode até dispensar o cafezinho. Não, quero café. Cafézinho não dá pra dispensar. É, a tarde é necessário. Essa é mais docinha, não é tão ácida. Essa já é um pouco mais ácida. Tem uma infinidade. Ah, essa aí eu gosto. Essa é aquela que você morde e faz a... É aquela. Gosto dessa aí que é crocante, não é aquela que se esfarela. A maçã combina mais com o quê? Verão, né? Verão, é. Verão, depois do almoço, né? Com a sobremesa. Ah, sobremesa. Não, sobremesa pra mim é sorvete. Não, eu prefiro a maçã. Ah, tá bom então. E pra ficar acordado? O cafezinho, pra despertar. Eu tenho que tomar um café pra me acordar, agora vou comer uma maçã. Café ou maçã? Ó, na dúvida, eu vou nos dois, tá? Bom dia pra você. Tchau, tchau.